Olá meus amigos, um grande abraço a todos. O JJRC-H20H é um mini drone de brinquedo que vive aparecendo nas nossas timelines das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por um preço muito baixo, vem aquela pergunta, será mesmo que vale a pena a gente dar o nosso rico dinheirinho nesse dronezinho aqui? É o que a gente vai ver hoje aqui na Coluna Drone. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que gosta dos nossos reviews, você que gosta do nosso canal, é uma honra saber que você está junto com a gente aqui na Coluna. Muito obrigado pessoal, porque a Coluna não para de crescer e a gente deve tudo isso a você. A gente mostra aqui no nosso canal produtos bem baratinhos, produtos para iniciantes ou então intermediários e de uma opinião de uma pessoa como vocês, um consumidor como vocês. Como quem acompanha aqui o canal sabe, eu não sou nenhum especialista em drones, mestre dos drones, não sou nada disso. Eu sou um cara que curte drones, que gosta de drones e que gosta de passar para vocês também as minhas experiências com essas maquininhas aqui. Seja muito bem-vindo você que ainda não conhece aqui o canal, aqui embaixo tem na descrição do vídeo, tem um link para você, ou melhor, tem aqui um botão para você se inscrever e também aproveita, por favor pessoal, dá uma força para o canal. O canal está crescendo e por favor dá um likezinho para a gente, por gentileza, tá bom? Vale muito a pena você ter, a gente ter essa interação bacana com vocês aí na sua casa, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, moçada, eu estou aqui trazendo para vocês o JJRC H20H. Esse mini drone aqui, na verdade um mini hexacóptero, né, são seis motores. É um dronezinho aí que, nossa, mas sempre enche o nosso saco aparecendo lá, pelo menos na minha, né, de propaganda, né, oferecendo esse dronezinho aqui, tanto no Facebook, quanto no Instagram e tudo mais, tá? Aliás, aproveita e se inscreve, entra também no nosso Instagram aqui, né, instagram.com.br.colunadrone, tem bastante dicas rápidas, bem bacaninhas para você conhecer mais sobre o mundo dos drones e fotos desses brinquedinhos bem bacanas, tá bom? Bom, moçada, então ele sempre aparece lá na minha timeline e tal, e um dia eu pedi lá, né, pedi para Gearbest. Eles mandaram aqui para a gente esse H20H, não fui taxado para poder dar a entrega dele, demorou aproximadamente aí 30 dias para ser entregue, já veio direto aqui para os correios para ir lá buscar nos correios, tá bom? Bom, moçada, é o seguinte, eu vou deixar aqui embaixo a descrição, aqui na descrição, o link desse drone aqui, caso você, por acaso, tenha interesse de adquirir, ou então para você que tem mais informações sobre esse droninho aqui. Tem muita gente que gosta de comprar esses drones aqui, pessoal, para dar de presente, isso é bem legal, tá? Tem muita gente também que gosta de comprar esses drones aqui, por um preço bem baixinho, né, e quanto mais peças você vai comprando, mais descontinho você consegue, para poder revender, né, isso é muito bacana. Bom, e tem gente, assim como eu, que é curioso, quer saber mais sobre esses droninhos aqui, eu gosto muito de droninho pequeno assim, que eu posso voar aqui dentro de casa, tranquilo. Bom, ele vem nessa caixinha aqui, tá? Ele tem várias cores, aqui está vermelhinha e aqui vem o amarelo, o que eles mandaram para a gente foi o amarelinho que está aqui. Bom, vamos abrir aqui a caixa, pessoal, e ver o que acompanha esse droninho aqui, tá? Bom, antes de mais nada, como vocês já sabem, eu já voei ele, já brinquei bastante com ele, tá? Esse aqui é o manual de instruções, tá? Vem em chinês e em inglês aqui no meio, aqui, uma tradução bem ruimzinha, tá? É, até me estranhei, porque a JJRC, a fabricante desses drones, faz produtos de muita boa qualidade, tá? Até achei estranho isso, mas tá aqui. Aqui acompanha aquele kitzinho que vem padrão na grande maioria dos drones que a gente mostra aqui na coluna. Carregador USB, vem uma chave de fenda aqui para você fechar a portinha do seu controle remoto. Vem quatro hélices, seis hélices sobressalentes, como vocês podem ver aqui, beleza? E também, dentro desse kitzinho, veio a bateria. Olha só o tamanho dessa bateria aqui. É uma bateria de 150 miliamperes de uma célula, tá? Essa bateria aqui, pessoal, eu demorei mais, demora aproximadamente aí 30 minutos para fazer uma carga completa nela. Uma vez completa, você consegue voar com esse mini-drone aproximadamente 5 minutos, tá? Entre 4 e 5 minutos. Só isso, mas é o padrão de todos os drones dessa classe, beleza? Esse aqui é o dronezinho, o JJRC-H20H. H, pessoal, é de height, altura, né? Porque ele tem uma função de altitude holds, né? Já já eu explico o que acontece nesse caso aqui, tá? É um hexacóptero, né? Então, seis motorezinhos. Eu já mostrei um outro hexacóptero da MJX. Eu vi muito aquele hexacóptero. E é muito legal porque ele tem um voo mais estável. É um pouquinho mais barulhento, claro. Mas tem um voo mais estável. Todo feito em plástico, exceto, obviamente, os motores. São seis motores brushed, ou seja, são motores escovados, beleza? E ele tem alguns LEDs aqui, tá? Eu vou ligar ele aqui. Mas antes, aqui atrás, tem aqui a baia da bateria. Plugou a bateria aqui atrás. E aqui você tem, vou mostrar aqui para vocês, um botão de liga e desliga, se eu conseguir o foco. Entra foco. Aê! Tem um botãozinho de liga e desliga. Então, colocou aqui para a direita. O dronezinho está ligado. Então, tem esses LEDs aqui bem fortes, tá? Essas cores azuis e vermelhas para destacar aí o voo do seu drone. Simples assim, tá bom? Bom, para poder voar, ele acompanha esse controle remoto aqui. Bem simplesinho. É um controle remoto que eu chamo aqui na coluna de controle remoto com plástico Celtinha. Que é um plástico bem rígido, bem vagabundinho. Precisa de duas pilhas. Eu vou colocar já já para a gente ligar o drone. Duas pilhas AA, tá bom? Não acompanha, claramente. Aqui você tem um lugar onde você pode colocar o seu parafuso para poder prender a tampa. Beleza? Bom, como eu falei, bem simples. Liga e desliga aqui, né? Aqui está desligado, aqui está ligado. Aqui são trins para você tirar tendências indesejadas do voo. Você pode deixar ele bem estávelzinho. Ou tentar deixar estável, tá? Esses dois aqui são trins. Aqui é para... Se o caso a bundinha do drone estiver virada para você, aqui vai ser para frente, para trás, esquerda e direita. Desse lado aqui nós temos o botão. Vocês podem reparar, pessoal, que o botão dele... É do tipo mola. Porque ele tem a função de altitude hold, né? O que é essa medida, essa função altitude hold? Isso aqui tem aqueles drones mais chiquitosos e tudo mais. Ele tem a pretensão de ficar voando paradinho assim no céu, né? Você deixa no ar, né? Você deixa ele... Você seleciona uma determinada altitude aqui e aí ele fica parado. Nesse drone aqui, pessoal, isso não acontece. Pelo menos nessa unidade que eu estou usando aqui, que eu recebi. É realmente uma porcaria esse altitude hold e esse é um dos motivos que eu, infelizmente, eu desaprovo esse dronezinho aqui, tá, moçada? Não gostei porque ele simplesmente... Como ele não tem... Você não consegue controlar aqui a altitude específica, né? Você tem que ficar dando cliques nele aqui para que ele suba. Às vezes ele sobe do nada. Ele sobe do nada. Às vezes desce do nada. Às vezes você perde o controle. Você não tem controle nenhum. Eu tentei recalibrar ele. Já tentei fazer tudo com ele. Não consegui. Infelizmente, esse dronezinho aqui, por essa função de altitude hold, para mim, esquece. Muito ruizinho, tá? Não gostei. Vocês vão ver aqui nos vídeos que ele é difícil de pilotar. Porque às vezes você pressiona o botão aqui, aí ele aciona os motores, né? Já já vou colocar a pilha aqui para voar. Ele aciona os motores. Aí depois você dá um pouquinho de potência, ele sobe um pouquinho. Daqui a pouco, do nada, ele sobe sozinho e perde controle. Não obedece os comandos. É uma bosta, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês porque de repente alguém vai comprar, né? E é aquela coisa. Pessoal, no mundo dos drones, tem gente que compra o drone até quebrado, tá? Até quebrado para poder aproveitar as peças, tá? Então eu estou aqui mostrando para vocês. Aqui tem o botão para dar o flip. Então você pressiona flip ou então você faz, dá um giro aí com o seu drone. E aqui você seleciona as velocidades com ele. Somente isso, tá? Ele é bem simples de operar, tá? Mas realmente a questão assim do... Do altitude hold, pessoal, foi uma porcaria. O que acontece? Geralmente esses drones mais simplesinhos, ele tem um barômetrozinho bem minuscinho dentro dele. Só que se você não tiver um barômetro, produtos da China a gente já sabe que é meio já meia boca, né? Principalmente esses muito baratinhos. De repente você compra um produto desse e que já vem com um barômetro que não tem uma qualidade tão boa, pode ter certeza que o altitude hold não pense que, por causa que vem aqui na caixa dizendo altitude hold, não pense que vai ser igual a um DJI, a um Xiaomi e etc. Não, 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 não pense nisso. Vai ficar estávelzinho, perfeito e tal. Até porque ele não tem nenhum tipo de sensor aqui na parte inferior do drone. Não tem nada. O que eles colocam, como eu falei, é apenas um micro barômetro que tenta manter a altitude, tá bom? Alguns dão um pouquinho mais certo, outros não dão certo, como é o caso desse aqui. Esse aqui realmente é uma porcaria. Eu vou deixar claro, eu não tenho pretensão de ficar com ele, eu vou deixar aqui o link para quem quiser adquirir essa unidade aqui. Eu vou deixar aqui, mas claro, eu vou deixar bem claro, essa função aqui não funciona. Aliás, ela só atrapalha e não deixa nem voar direito com o mini drone. Tá certo então, moçada? Bom, está dado o recado, não recomendo pelo menos esse dronezinho aqui da JJRC. Os outros produtos da JJRC fazem produtos muito bons, mas esse aqui realmente eu não recomendo. Tá certo então, moçada? Bom, então agora fica em imagens com o voo ou a tentativa de voo do H-20. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.